Salve nação Tricolor, meu nome é Rafael, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje aqui no canal do Rafael Tricolor São Paulo, nós vamos comentar a derrota do São Paulo para o Bahia. Vamos falar dos de sol que o São Paulo vai ter contra o Fortaleza. E vamos falar também da proposta que o São Paulo recebeu pelo Rodrigo Nestor. Você que não é inscrito aqui ainda, então já aperta o botão vermelho de se inscrever. Vem fazer parte do canal, aperte a sineca para ficar por dentro de todos os vídeos que temos todos os dias trazendo notícias do nosso Tricolor. Você que já faz parte do canal, já peça aquele like aí no comecinho do vídeo que ajuda demais o canal. E antes de adiantar o vídeo, já quero deixar um recadinho para vocês, deixar um aviso que o canal já está se programando para voltar a transmitir ao vivo. E vai estrear domingo contra o Flamengo, 3 horas da tarde. O canal vai estar no ar de volta ao vivo para nós trocar aquela ideia ao vivo, trocar aquela resenha sobre o nosso Tricolor. E vamos que vamos para o vídeo, né? Já quero começar o vídeo comentando a derrota do São Paulo para o Bahia. Para quem não viu o jogo, porque passou só no Premiere, aqui a gente não passa pano e não alivia, né? Não, não alivia mesmo. Fala a real, a real é a real. Nós fomos amassados. Não vimos a cor da bola. Primeiro tempo ainda fez um agazinho, mas mesmo assim, segundo tempo mesmo, o São Paulo deu dois chutes. Dois chutes, dois arremates ao gol. Só no finalzinho, principalmente depois da substituição. O time piorou. O Kaleri, eu sou um dos canais que vai isentar o Kaleri. Porque eu jogo, joguei, é a minha posição de origem, a posição do Kaleri. No dia, no dia. O Kaleri não tinha o que lhe fazer mesmo. Não chegou uma bola. Uma, uma. A bola não chegou nele. Como é que é que um centroavante faça alguma coisa? O Benítez entrou, não fez nada. Só deu um chute. Deu um chute, cara. O goleiro desse, vocês não dão pesado. O chute do Benítez foi mais perigoso do que do Rossi. Só que lá o goleiro pegou e aqui o nosso não pegou. E o chute do Benítez foi mais perigoso, né? Foi bem na porquilha mesmo, né? E o cara pegou. Foi buscar. É, mas é o que nós temos, né? E aí, A substituição foi o bizonho. Tá. Deixaram o Rossi sozinho. Botaram um lateral que não é lateral, né? O Shailo. Por quê? Não dá pra criticar o Rogério nessa parte. E nós não temos lateral. A realidade. Se entra com o Orejuela, Nós entra com o jogador a menos. Se entra com o Igor Vinítez, Nós entra com o jogador a menos. O que o cara vai fazer? Ele vai... Precisa tirar o Orejuela que não tá fazendo nada. Olha pro banco, Tu olha o Igor Vinítez? Arriscou o Shailo. Quer dizer, Ele tá fazendo a mesma coisa que o Cresco tava fazendo também. Hum? A situação é precária. Agora, Nós já vamos ter o Fortaleza. Nós vamos ter o Fortaleza. Vamos enfrentar o Fortaleza. Vamos enfrentar o Fortaleza Já com os de Sal. Já vou falando aqui os de Sal. Já vão deixando aquele like. E já vão deixando aquele comentário pra vocês. Que a gente responde a todos. A Arboleda já não vai jogar contra o Fortaleza. Sabe que lá vai ser pegado. Nosso melhor zagueiro. É bom que o São Paulo já vai se acostumando, né? Porque a Arboleda não vai ficar pro ano que vem. Vai se preparar. Não renovou até agora, Não vai renovar mais. Ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Eu não acredito. Que o São Paulo consegue renovar. Eu. Opinião minha. Não do canal, né? Não o canal em si. A opinião do Rafael. Torcedor. Eu. Acho que o Arboleda. Né? Vai pra outro. Outro clube. E o Rigoni. Que recebeu o terceiro cartão amarelo. Né? Ou seja, né? O ataque vai ser formado. Com o Rigoni e o Caleri. Mas tem mais uma coisinha que. Já vão ter que começar a berrar. Por que que ele tá começando a não relacionar o Marquinhos? Que é um dos melhores jogadores que nós temos. É um menino, mas é um dos melhores. Aí vai tirar um dos melhores. Pra quem botar a panela. A panela tá começando. Começou do que? Virou panela de prensão mesmo? Hum? É só a patota? Não. Não tem justificativa não ter levado o menino. Minha opinião aí. E vamos lá que o vídeo é rapidinho. Bem rapidinho esse vídeo mesmo. Tá? Já vão deixando aquele like. E já vão comentando. Que a gente responde a todos. Rodrigo Nestor. Vamos lá pra Rodrigo Nestor. O Rodrigo Nestor tem uma sondagem da Premier League. Certo? A gente trouxe aqui no canal já, né? Então a gente traz todas as notícias que rolam em bastidores do São Paulo. Que vem surgindo a gente traz pra vocês. Aqui vocês ficam por dentro de tudo, né? Agora, né? Tanto que ontem a gente não pôde vir com o pós-jogo. Senão a gente ia ter trazido essa notícia. Tanto que a gente vai começar a largar um videozinho de um minuto. Avisando notíciazinha, coisa e tal. Que vai ter vídeo depois. Nós estamos pensando nisso aí, né? Vamos ver se vocês vão gostar. A gente vai fazer meio direto. Igual ao ao vivo. Ao vivo, domingo. Conto com a presença de vocês pra nós trocar aquela ideia. Né? E já quero ir deixando salve. Antes de terminar de falar de Rodrigo Nestor. Para... Nilando. E Aloysio. Que estão sempre aí. Deixando comentários. Sempre dando aquela força. Mandar aquele salve pra vocês. Rodrigo Nestor. Além da Premier League. Tem... Proposta oficial. Tá? O nome não foi divulgado. Tá? Deixando os créditos aqui pro Jorge Nicola. Oficial. Tá? De time dos Estados Unidos. Da MLE League. Né? Do... Campeonato dos Estados Unidos. Lá, né? De cinco milhões... De euro. O São Paulo já disse que não. Pra abrir conversa. Pra nós começar a cogitar. O São Paulo. Palavras do São Paulo, tá? Para nós começar a abrir conversas. É a partir de dez milhões de euros. Pra frente. Essa... É a ideia do São Paulo. Tá? Não vai arriar. Por menos. Deixe o comentário de vocês. Deixe o like de vocês. Se inscreve quem não se inscreveu. Amanhã, se Deus quiser, nós estamos aí. Trazendo notícias. Quentinha do nosso Tricolor. Para vocês. Para nós trocar aquela... Aquela ideia. Salve, salve nação. Salve, salve a todos. É nós Tricolor. E aquele abraço do Rafael para todos. E aquele abraço do nosso Tricolor.